Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patife E no vídeo de hoje tem um jogo grátis incrível pra vocês Chamado Kick Flight Que é esse jogo que vocês estão vendo aqui na tela Nossa, Patife, uma tela mobile tá estranha hoje, eu sei É porque esse jogo, ele funciona em vertical É o primeiro jogo que eu vou gravar em vertical aqui, eu acho Ah, não, mentira, eu já gravei Clash Oh, tá me tirando, mano, vambora Kick Flight é o seguinte, ele é um jogo de esporte Grátis, tá, tá disponível pra Android e iOS, pelo que eu pesquisei Mas eu, enfim, não é, nunca se sabe Pesado, tá, não é todo celular que vai segurar, infelizmente Eu não sei, não custa você testar, eu não sou especialista nisso Mas eu achei ele pesado, ele dá até umas travadinhas Enfim, o que é o Kick Flight? É um jogo Kick Flight Como o nome diz, é chute e voo, né, então é um jogo de chutar e voar Aqui vocês estão vendo a home dele E você vai escolher o seu atleta que você vai pro jogo Que é o seu kicker, o seu chutador Eu tô jogando com o Tsubami Ele é rápido, e é por isso que eu tô jogando com ele Eu já entendi as skills dele Mas você tem a Kokogumarill Que é armor, né, que é tanque Você tem o Pitify Que é ataque, lança-mísseis Você tem a Anne, aliás, eu tenho a Anne, Starling E eu tenho o Diatrios, né, que também é defesão Toda essa galera aqui eu liberei, tá? O jogo é de graça, você vai começar com o Tsubami E eu não sei por quanto tempo, mas se você baixar você ganha os passes Os ticketsinhos que valem os outros kickers, tá? Você ganha três, é por isso que eu tô com esses todos liberados O tutorial vai liberar um E você vai conseguir liberar outros com esse passe que você ganha Que parece que é por causa do número de downloads que o jogo conseguiu ter Então assim, eu liberei esses aí Eu quero liberar todos E se vocês gostarem desse game E tacarem o dedo no like E falarem Mano, traz mais de Kick Flight, que é muito bom Aí eu posso trazer os próximos personagens, tá? Mas eu tô vendendo o feedback de vocês Porque eu achei o jogo muito foda E ele me impressionou De verdade, ele é impressionante Mas tem defeitos Tá? Então... Enfim, depois a gente vai conversar sobre os defeitos Primeiro eu vou falar do jogo A gente vai jogar, como eu falei, de Tsubami Eu vou aqui no Buscar Partida Que é esse símbolo do meio E a gente vai batalhar Que eu já quero logo mostrar a gameplay do jogo pra vocês Que eu acho que vocês vão gostar Certo? Aí embaixo vocês estão vendo as minhas habilidades Então eu tenho o meu R, que é uma habilidade de ataque Meu N A minha skill especial A minha cura E o meu outro ataque ali, o SR Tá? Vocês vão ver que os ataques tem níveis E isso é muito legal E muito bosta ao mesmo tempo E em breve eu mostro pra vocês E explico por que pra vocês Tá? Porque aí eu acho que a gente já vai entrar nos defeitos do jogo E isso aí entra pro final Que é um defeito que eu bati logo de cara Então eu não tenho certeza De onde esse defeito realmente vai ser um defeito Eu precisaria testar mais tempo do jogo Mas eu vou falar a minha primeira impressão aqui nesse vídeo Certo? Enfim Então a gente vai pra partida Uma partida de catação E eu vou explicar mais ou menos o esporte pra vocês É um jogo que envolve esporte e porradaria Lembra um pouco Dragon Ball Uma misturinha de quadribol do Harry Potter Enfim, vambora Entrou aí nosso time O time dos caras Rola a apresentaçãozinha Tem skin pra cacete O motivo pra você gastar dinheiro aqui tá rodo E aí vamos lá Navegação O jogo é basicamente navegação mesmo Você Quando você clica na tela duas vezes Ele dá esse boost Ele gasta essa energia amarela Que tá ao redor da tela aí Certo? E você tem que ir pegando Esses cristalzinhos aqui E aí já tô bem lascado aqui Porque eu fui bem na base dos caras ainda Vou tentar sair daqui Tem um cara me perseguindo aqui ó E talvez eu vire nele Deixa eu ver se eu consigo virar nele Eu vou tentar virar Aqui ó É esse cara que tá me perseguindo Então eu já vou sair dando skill nele Jogar ele pra longe Pra ele não me pegar E vou começar a bater nele Já usei minhas skills Como vocês podem ver Apelei mesmo Eu não quero ter nem chance Desse maluco me matar Eu vou jogar uma curinha em mim Ele vai correr obviamente Eu vou atrás dele Quando o cara foge de você Você precisa colar nele Porque aí é a chance que você tem Vai, vai, vai Eu vou tentar finalizar ele logo Porque eu vou Finalizei? Não finalizei velho Pera aí Não, finalizei Vamos já finalizar essa mina aqui também Hum, errei hein Beleza, matei Isso é bom eu matar eles Porque esse modo de jogo Que a gente tá jogando aqui É acúmulo de cristais Ou seja, você ficar correndo E acumulando cristais Certo? E depositar na sua base Que é essa aqui Que é o modo básico do jogo Que eu acho que é o único que tem Você tem que vir na sua base Se alguém te mata Você dropa seus cristais E aí você vem na sua base aqui Tubiral Eita, pelo amor de Deus E você tem que depositar Isso aqui você fica em aberto Mas a sua base te protege Entendeu? Então vamos lá Taquei Eita Espera aí que o maluco veio pra cima Eu vou lá pegar ele Porque ele tá querendo pentelhar aqui Então eu já vou arregaçar Eu não vou deixar ele passar Passar reto aqui não Beleza, pegamos Levei Não levei Pera Vamos dar uma forçada Beleza, matei É vacilo tentar fugir Porque você dá as costas Por outro lado também Você não pode às vezes encarar Muita treta, né? Eu vou jogar uma curinha aqui Pra me dar uma rilada Puta vida Eu não queria essa treta não Mas cadê ela? Eu vou pegar esse maluquinho aqui Que é a attacker Deu especial Eu usei minha ult É meu ataque mais forte É minha especial Agora eu vou arregaçar Se eu não morrer Beleza, ele fugiu Tô muito ferrado Eu vou tentar dar uma afastada Eu tô com dois cristais Porque eu nem vi no meu especial Mas eu acho que eu matei o maluco A gente vai tentar dar uma circulada Tem um radar no meio da tela Como vocês podem ver E eu tomei em choque Eles tão batendo no nosso guardião Eu vou ter que ir lá Vou ter que dar um jeito De impedir isso aqui Tá ligado? E ó, meu guardião Tá batendo nele também Cês tão vendo? Dei meu dano em área Vou pegar ele aqui Aproveitar que tá de costas Matei, beleza Eu tô muito machucado Eu vou tentar dar uma cura Mas me mataram Que alguém tava aqui perto E eu não tinha visto Mas tudo bem A gente tá jogando até que bem Meu time tá... Ah, perdemos Putz, que vacilo, hein, mano A gente perdeu A gente precisa de... Cristais urgente, velho Tentar empatar isso aqui Senão vai dar merda Eu nem tinha visto a contagem Ah, meu Deus Perdemos Putz, que vacilo, hein, mano Caraca, isso aqui em time Vai ficar legal Porque... Ah, mano, que vacilo, velho Pô, pior que eu joguei bem Eu matei bastante Mas eu devia ter focado mais Bom, eu fui o que mais fiz ponto Do meu time aí Mas é que é foda Que meu time ali Acabou jogando meio mal Mas tudo bem Enfim, faz parte É isso Essa é a mecânica do jogo Tá? É legal É divertido Como vocês viram Ele é competitivo Né? Ainda tem só esse modo de jogo Que é acumular moedas E depositar Mas tem vários mapas Tá? Esse é um outro mapa Vou ver se eu consigo jogar Mais uma partidinha aqui Ganhei presentes e tudo mais Depois que você sai da batalha Você ganha essas cápsulas Certo? E aí você pode gastar Suas moedinhas pra abrir Ou você espera E ela abre depois daquele tempo No caso, 51 minutos E ela vai te dar algum bônus E aí vamos lá O que que pra mim É o ponto negativíssimo Desse jogo? Isso aqui Suas habilidades Vocês viram que as habilidades São a base do negócio Eu tinha aquela minha habilidade Que me jogava pra cima do cara Eu tinha uma habilidade Que ataca a distância Você tem uma habilidade de cura E você tem um Um leque de habilidades Aqui embaixo Como vocês podem ver Que você pode desbloquear E não só desbloquear Como você pode upar E aí pra mim É nessa hora Que a gente entra Com o ponto negativo do jogo Certo? Pra você liberar esses negócios Você precisa Como vocês viram Ir abrindo essas caixas Que vocês estão vendo Agora na tela Tá? E elas vão ter As fichas de habilidade Com as quais você upa Os seus personagens Além delas Tem as cápsulas Que liberam os personagens Os kickers Certo? Que você pode recrutar Usando esses tickets Que você tem que comprar Tá? Então Você também pode usar As suas moedas Pra comprar Cápsulas Que tenham os ataques Eu tô com esses 4.200 moedas Aí que eu ganhei Porque o jogo Tá no lançamento Certo? Deixa eu ver Cápsula diária Deixa eu ver se eu consigo Por que que não tá deixando? Eu não sei Porque eu tenho a moedinha Eu não tenho a moedinha do jogo Ah não Grátis 4.250 Ah mas eles deram um Pra conseguir os discos Até rank C né Mas tudo bem Então eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos como funciona O jogo fica te dando Várias dessas cápsulas Mas ele cria a necessidade Você consegue Obviamente como vocês viram Jogar sem Eu praticamente não abri Tô abrindo agora Essas cápsulas Que são esses pets Esses equipamentos E tal Que são necessários Ó essa aqui foi uma das boas Eita caralho Esse é um killjack Mano E aí você vai liberando Essas cápsulas Me lembra Clash Royale Até o esqueminha das cartas E tal Se isso é legal Ou se isso não é legal Eu não queria ser a pessoa Que vai falar Tá Mas eu me incomodo um pouco Eu gostaria muito Beleza Ah vai ter que liberar As habilidades É uma coisa Você upar as habilidades Cria um vínculo eterno Seu com essa bagaça Certo Eu acho que eu não posso Comprar isso aqui Ele tá tudo Ele tá me mandando Comprar normal Esse dinheiro Esse tal desse dinheiro Aí eu não Não estou sacando Eu devo ter que ver O rank certo Aqui ó Aqui é o rank certo Que é até nível Esse E aí eu comprei ó 30 dessas cápsulas Aí você fica abrindo Essas cápsulas E upando o nível Das suas cápsulinhas E virando as suas habilidades Entendeu Então assim Eu acho a proposta Muito foda Graficamente falando O jogo é lindo A jogabilidade é É Boa Bem boa Mas isso aqui Irmão Não sei Eu acabei de pegar o jogo Essa foi minha terceira partida Tá E eu queria mostrar pra vocês Pra ver o que vocês acham Ah Patife Caralho Eu gastei 3 mil moedas Eu nem vi Pra comprar essas 30 Mas enfim Ah Patife Você vai jogar mais Não vai jogar E ele fica dando cápsulas gratas A cada 4 horas Ele vai dar bônus Aí ó Posso pegar daqui a pouco Eu acho que não tem Eu tenho que pegar aquilo ali Então assim Ele vai te dando Essas cápsulazinhas Ele vai te dando novidades Então por exemplo Eu tenho aqui já um presente Pra pegar Cliquei aqui no presentinho Ganhei Moeda jato Entendeu? Porque eu upei Aí tem o sem prazo Aqui vai estar a sua Enfim Aqui estão os históricos Ganhei a moeda de item inicial E tal Como eu falei Demandor de tem pra OS Eu gostei Eu achei legal Eu achei uma proposta diferente E adoro quando jogos Tem propostas diferentes Certo? Por outro lado Eu acho que tem defeitos E pra mim Já é um pouco evidente Esse defeito Então eu amo de vocês Porque eu tô me divertindo Jogando Eu vou dar mais uma chance Pro jogo Eu vou estender Essa oportunidade Que eu tô dando Pra esse jogo Entendeu? Quer dizer que eu vou jogar Viciei de cara Assim Foi um jogo que mano Que eu peguei E falei Meu Deus Eu preciso jogar Infinitamente Não Mas ainda assim Vejo potencial Vejo coisa legal Vejo coisas interessantes Né? Se vocês quiserem de novo Eu trago os outros kickers Que eu tenho Não tinha planos De liberar todos os kickers Mas talvez Se vocês pedirem Eu libero Coloco uma graninha aqui E libero todos Certo? E lembrando que eles tem aqui O drenamento desafio também Pra você acostumar A jogar com eles Eu fui com o Tsubami Equilibrado Rápido e tal Mas poderia ter de tanque Os bonecos tem um design Muito bonito Dublagem Então assim É do caralho Sabe? É um jogo do caralho É um jogo Caralho é bom Mas Bota meus dedinhos no fogo Pelo joguinho Ainda não Mas vocês podem fazer Eu botar o meu dedinho no fogo Como? Botando o seu dedinho no like Certo? E a gente vai juntos explorar Eu vou explorar um pouco mais Vou tentar não colocar dinheiro assim Vou conhecer um pouco mais Tô começando o joguinho Talvez eu volte em breve Com esse mesmo jogo Talvez não De qualquer maneira Não se esquece de deixar o seu like Se não se esquece de se inscrever no canal O jogo mais uma vez Se chama Kick Flight O link estará aí No topo da descrição Como eu falei Eu achei ele Constravelmente Incrível É muito bonito Pra ser mobile Testem aí Nos aparelhos de vocês E mandem aí nos comentários Como que foi A impressão de vocês Do joguinho Certo? Então é isso Muito obrigado por que assistiu Um beijo nesses popotes Tamo junto Até a próxima E tchau